No começo de 2020, gravamos essa série de vídeos sobre os CRIE, um serviço gratuito que oferece vacinação a pessoas com condições especiais de saúde, como os imunocomprometidos e os portadores de doenças crônicas. Quem passou por transplante, está em tratamento contra o câncer ou vive com HIV, por exemplo, precisa se proteger contra infecções que podem afetar seriamente a saúde. Por isso, os CRIE prestam um serviço muito importante para essa população. Esses vídeos foram gravados antes da pandemia da Covid-19, por isso ninguém está usando máscara nem respeitando o distanciamento social. Mesmo com a pandemia, a recomendação de vacinação para pessoas imunocomprometidas permanece para evitar adoecimento por outras doenças. O Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes. Com o envelhecimento da população, essas taxas devem aumentar, porque algumas das condições que exigem transplantes se tornam mais frequentes com o avançar da idade. É o caso da doença renal, por exemplo. O Pedro, que é artista visual e pai de um garoto de 8 anos, conhece bem a realidade dos transplantes no país. Ele tem uma doença renal hereditária e ganhou um novo rim faz pouco tempo. Minha mãe era transplantada renal e eu e meus irmãos nascemos com rins policísticos. Eu passei pelo todo o processo conservador, depois entrei na hemodiálise e acabei transplantando há quase dois anos. Para que o organismo desses pacientes não rejeite o novo órgão, eles precisam tomar medicamentos que enfraquecem o sistema imunológico. Por isso, eles fazem parte do grupo que os médicos chamam de imunocomprometidos. Pessoas que têm mais risco de contrair doenças infecciosas e sofrer complicações mais graves caso sejam infectadas. Estamos falando de pessoas que têm necessidades específicas de vacinação e podem contar com um serviço especial que é gratuito, mas pouco conhecido. O CRIE. André, o que é o CRIE exatamente? O CRIE é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Aqui nós atendemos pacientes transplantados como o Pedro, de órgãos sólidos, e também atendemos pacientes transplantados de medula óssea, entre outros pacientes especiais e imunodeprimidos. Tudo bem, Dr. E aí, Pedro? Tudo ótimo. Você vem sempre ao CRIE? Não, é a primeira vez que eu venho ao CRIE, venho manter minha vacinação em dia. Você fica bem atento mesmo ao calendário de vacinações? Sim. Não atrasa, não falha? Não, não atrasa e não falha. Depois, quando é um doente crônico, a gente tem que ficar atento a todos os procedimentos e a vacinação é um dos mais importantes. Todas as vacinas administradas aqui são gratuitas? Todas as vacinas são gratuitas. São uma gama de vacinas de diversas patologias, para proteção de diversas patologias, e todas são oferecidas gratuitamente nos CRIEs. Mesmo sendo gratuitas, como é a aderência? As pessoas vêm na data certa? Nosso problema maior, geralmente, é no encaminhamento desses pacientes. A gente sabe que ainda existe um subencaminhamento desses pacientes. Existem vários pacientes que nem sabem da existência do CRIE, nem são encaminhados pelos seus médicos e nem vêm espontaneamente para avaliação do médico do CRIE. O que eu não sabia é que depois do transplante, também tem vacinas específicas que ajudam os imunossuprimidos a manter uma vida mais saudável e garantir uma longevidade do órgão transplantado. Os CRIE contam com mais uma vacina pneumocócica, chamada de conjugada, que amplia a proteção contra as formas mais perigosas da bactéria. É um avanço muito significativo. Essa vacina já estava disponível no sistema privado e agora pode ser feita gratuitamente nos CRIE, melhorando o esquema de vacinação dos pacientes com alto risco contra a pneumonia e outras doenças pneumocócicas. Vale a pena ressaltar sempre, vacinação é coisa séria e quando se trata de pacientes imunocomprometidos, a atenção deve ser ainda maior. Para saber onde fica o CRIE mais próximo de você, acesse o site da Sociedade Brasileira de Imunizações. Se não houver CRIE na sua cidade, não se preocupe. Procure a unidade básica de saúde e pergunte como você faz para manter atualizada a sua carteira de imunizações. Este é um dos três episódios de uma série que nós fizemos para falar da importância da vacinação de pessoas com o sistema imunológico fragilizado. Ele faz parte da campanha CRIE mais proteção, que eu espero que você divulgue para o maior número de pessoas que você puder. Legenda Adriana Zanotto